Vamos lá ver se desta corre melhor. E aí não, voltou aqui, vou ter de selecionar o capítulo. Vamos lá. Espero que isto não tenha arruinado completamente o projeto. Tive que recomeçar porque distraí-me, fiz aquilo com o intermissão ligado. Tive que recomeçar. 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 E a carrinha simpática. Tive que recomeçar. Tive que recomeçar. Tive que recomeçar. Tive que recomeçar. do bom, gente. Tive que recomeçar. Nunca muito orgulho. Tive que recomeçar. Tudo se cumprindo. Mas será tudo bem. É tudo bem, Aiden. Não tem razão de estar nervosa. Não, 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 não. Oi, eu estou muito desculpada por você, eu estou procurando um lugar para passar a noite, e eu esperava... Você não pode ficar aqui, desculpa. Posso só... Posso só passar a noite em sua casa? Por favor, eu prometo que eu vou sair por dia. Eu disse que você não pode ficar aqui. Você precisa sair agora. É tudo bem, você pode ficar aqui na noite. Come in. O que é seu nome? Jody. Eu sou Paul. Esses são meus filhos, Cori e Jay. Minha mãe, Simasani. Não se preocupe se ela não responde para você. Ela não falou há anos. Nós estamos chegando para comer. Você gostaria de comer conosco? Sim. 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 Sim, obrigada. Sim. Tenho um ar tão triste. Tenho um ar. Na minha terra é outra coisa. Na minha terra é uma terra. Tenho um ar. 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 Estou muito assustada. Eu sei. É um lugar muito estranho. Não se preocupe. Amanhã estará longe de aqui. Boa noite, Ivan. Chornar um bocadinho. Estou em sua casa. Não importa o que você escuta. Estou em sua casa. Não importa o que você escuta. Ah! Estou em sua casa. Estou em sua casa. Não importa. O que está acontecendo aqui? . . . O que é isso? E aí 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 Tá tudo cheio da merda Paul? Open up! What the hell is going on? Go back to your room right now! Please, Judy. Just do as I ask. What are you doing here? I told you to stay in your room! What the hell was that? Go back to bed. You can leave in the morning. What the hell is going on? Go, Aiden. Go, Aiden. Tchau, tchau. Tchau. Não dá para pôr de volta? Tenho medo que isto acabe por matar a família por eu ter aberto aquelas janelas. Tchau, me cravaste na parede. Não dá para pôr de volta. Tchau. 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 Que raio é que foi aquilo? Eu vou pôr a rua. Obrigado. Tem muito trabalho para fazer na farmácia. Talvez você goste de ficar por alguns dias. Tenha uma ajuda. Eu não poderia pagar você nada. Mas você tem um bairro, comida na mesa. O que você acha? Sim. Sim, mas não? Bom. Sim. Você vai encontrar mais roupas na sala da Corrie. Veja fora? Sim. 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 Hum. Não! Assim. Especialmente você vai ficar bem? Sim. Batei, é legal ters toda hora. Ele está com uma respiração bem afegante. E a velha continua com um ar destroçado. Eu espero que você não se preocupe. Isso é maravilhoso. Você fez isso mesmo? Não, não era para ali. Era para ali. Não, não era para ali. Não, não era para ali. Não era para ali, Aiden. Ei, Jodi! Lunge? Ok, deixa eu acabar com isso primeiro. Não, não era para ali. Não, não era para ali. Obrigado, Jodi. É hora de almoçar. Vá e se juntar os garotos se você está hungry. Você está vindo? Depois. Eu ainda tenho trabalho para fazer. Ok, depois. E aí, você está vindo. E aí, você está vindo. E aí, você está vindo. São outros rancos de Navajo aqui? Há cerca de 50 anos atrás, mas agora há apenas nós. Os outros foram assustados. Os outros decidiram viver na cidade. Não todo mundo quer viver na deserta. Há muito trabalho para fazer na rancinha. Sim. Jai tem cuidado com os rancos. Eu assisti os churros, e o meu pai faz apenas tudo. Quando eu abriu a porta ontem... ...eu vi algo. Acho que alguém estava fora. Eu não sei o que você está falando. É provavelmente um sonho. Então como é que tens esse corte na cara? Eu vi as mortas. O que aconteceu com eles? Sim. Um fogo. Eles caem fora da caixa e caem para a morte na terra. Você sempre perguntou tantas perguntas? Quando eu não entendo algo, sim. 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 Como se eu comecei a perguntar para você perguntas? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Você provavelmente não gostaria, né? Sim. Então, mantenha os segredos para você. E não me perguntar mais perguntas. Desculpe-me. Eu tenho trabalho para fazer. Sim. 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 No restante, senhor. Sim. Sim. Sumировé-me. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ashki. It's not so bad, is it? Admit it. You kind of like me, huh? Hey, Aiden. Ever dreamed of riding a horse? Take him to the enclosure. Take him to the enclosure. How did you do that? We all have our secrets, right? Maybe I misjudged you. Nem sabes do quanto. If you want to take a shower, it's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Come on. Let's go. Let's go. Ready? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vamos lá ver se conseguimos resolver isto. Vamos lá. Como é que eu passei esta cena? Ah ok, isto faz muito mais sentido. Vamos lá ajudar. Eu havia de fugir porque é que eu não havia de ajudar? Vamos lá. 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 Eu não vou viver nesse mundo. Se ele está aqui, tem uma razão. Você lembra, Esqui? Nós somos amigos, certo? Tudo bem? Eu vou colocar o meu chão no pé e cair em cima, ok? Eu preciso saber como ir para frente. Ei, o que você acha, Esqui? Nós estamos fazendo bem, né? Que horse vai ter que me contar seu secret. Escute, estou indo ao passeio para ensinar os churros. Você quer vir? Claro! Vamos lá! Vou chamar os churros às ovelhas aqui, pronto. Ah, ok. Onde é que ele está? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sexta faz aqui o que é que se passa? Quero perceber porque é que o espírito nunca os vê? O que é que terá aqui? Vamos lá. Não consigo chamar o Aiden. Não consigo chamar o Aiden. Não digo digas que vais escrever em inglês. Crown, outra vez. Mas que coroa é que ele está a falar? Não, 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 não. Por que é que não consegui ir para ali? Porra, estava difícil. Por que é que estou a procurar? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vámonos! Vámonos! Uma entidade... ...massacrede os soldados na fort... ...could ser Yezo? Vamos... Você... ...芽... ... ... O que é isso? 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 Ah, de Warfield. Just before we go, let's just give a check. Falta-me nada? Isto aqui? Falta-me nada? 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 Tem ela. Onde está a velha? Tem ela. Onde está a velha? Onde está ela? Onde está a velha? Onde está a velha? Onde está a velha? Onde está a velha? Lembrei todos os detalhes. Vamos lá. Vamos lá. Uma. Uma. Não é como se eles fossem os protetores, foram os 5 que fizeram merda. Ele se tornou contra eles. Ele ainda estava com medo, com medo de sangue. O Gai Itzô está voltando. Ele veio para levar nossas vidas. Eles são seus ancestros. Eles são os guardiões que protegeram a casa, certo? Eles sabem que eles foram roubados. Eles voltaram para nos proteger do mal que eles lançaram. Eles levam essa entidade aqui, eu quero dizer, tem que ter uma forma de enviar ela para o seu próprio mundo. Eles usaram um ritual para abrir a passage. Eu ainda me lembro da incantação, mas o ritual é perdido no passado. Eu vi... Eu vi o ritual em minha visão. Eu vou preparar e você pode me ajudar com a incantação. Eu vi... Cara... Ele está vindo. Você tem o que é? O fogo. Eu tenho que fazer o fogo na frente da casa. Escrita sempre. Eu tenho algo para o fogo. O que é isso? Eu estava a ver, é que se eu tivesse que saber isto... O que é isso? É exatamente certo! Ok? Agora cada um de vocês precisa estar perto de um talismã! O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Sol, para completar o ritual. Isso é louco, Jodi. Nós vamos morrer se não irmos dentro agora. Fácil. Fácil, você tem uma nova Sol. É isso aí. Nós temos os cinco Sols. Chibasani, começar a incantação agora. Este é o novo cantico do Sporting. Para 2021 e 2022. O pão está aberto, Jodi. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso também. Vai, ele está dando até o outro. Eu vou pegar. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. E a velhota? E a velhota? Judi! Silasani! Silasani! Não foi nossa culpa? Tecnicamente foi o bicho. É uma terra sagrada. Sim. 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 . . . . Amém. Está bonito o espaço. Morreram os dois. Pensei que ia ser Catecino e tirei as mãos do comando. Amém. Como é que salvavas o Paulo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra! R1, R2, L1, opa! R3, R2, L1, opa! Bem, ela? Alguém que está ligado a outro espírito Eu acho que estou pronta para enfrentá-los agora Você fez muito para nós, Jodi Para nós e para as pessoas Se você não encontrar o que você está procurando Vá aqui Você sempre encontrará uma casa aqui I'm gonna miss you Me too I'll never forget you, Corrie I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'll come back and see you Aprenda por ter morto o pai, Aval Levou a cadeira de rodas para além O Aiden explorou a casa O Aiden não explorou a casa Não arranjaste a meta A mota, a mota Dissaste a verdade ao Jay Completaste o ritual Foste à rua Escapaste Não salvaste o pau Dava para salvar o pau? E beijou o Jay antes de ir embora Ok E por hoje ficamos por aqui Ros craz re E E c